Senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, 4 de dezembro, a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está apresentando um projeto de lei transformando essa data no Dia Nacional de Luta contra a Impunidade. Um ano, um ano da denúncia do Queiroz, senhor presidente. Um ano em que o tesoureiro da família Metralha foi denunciado e até hoje, até hoje, não prestou nenhum depoimento. Um ano em que as autoridades, hoje, à frente do Ministério da Justiça, Sérgio Moro, não conseguiram ouvir esta figura que estabelece o elo das relações da família Metralha com o crime organizado e o mundo institucional. Senhor presidente, Fabrício Queiroz era o tesoureiro da família. Fabrício Queiroz recebia na sua conta dinheiro oriundo de funcionários da Assembleia Legislativa, do gabinete de Flávio Queiroz. Mas não era só esse dinheiro que entrava na conta dele. Na conta dele entrou muito dinheiro. E até hoje, senhor presidente, Jair Bolsonaro e os filhos lutam de maneira desesperada para que a sociedade não conheça a movimentação financeira do tesoureiro da sua família. Ora, senhor presidente, preste atenção no que eu vou dizer. No gabinete de Fabrício Queiroz, estava nomeado o capitão Adriano, do escritório do crime, o chefe do Elcio Queiroz e do Rony Lessa, presos pelo assassinato de Marielle. E eu estou dizendo aqui na tribuna que a mulher e a mãe do capitão Adriano depositavam dinheiro na conta do Queiroz. E eu estou dizendo, senhor presidente, que desta conta que recebia dinheiro dos familiares dos milicianos eram pagas despesas da família do Bolsonaro, inclusive da lei de Micheque. Portanto, eu estou na tribuna dizendo que a conta que recebia dinheiro dos familiares dos milicianos era a mesma conta que pagava as despesas pessoais da família do presidente da República. Eu estou aqui, senhor presidente, comunicando à vossa excelência e aos ilustres defensores do clã Bolsonaro nesta casa que se vocês tiverem coragem de me processarem eu estou disposto a abrir mão das minhas prerrogativas parlamentares para que vocês possam me denunciar por calúnia. Me processem! Me processem e digam que é mentira que da conta do Queiroz entrou dinheiro de familiar do crime organizado de miliciano e desta mesma conta foram pagas despesas pessoais da família do Bolsonaro inclusive da lei de Micheque. Mas não esqueçam que na hora que vocês me processarem eu vou exigir da justiça a produção das provas para que aquilo que eu estou aqui dizendo possa ser provado e nós vamos quebrar o sigilo da conta do Queiroz e nós vamos conhecer a movimentação da conta do Queiroz e nós vamos saber qual foi todo o dinheiro que entrou nesta conta durante 10 anos e nós vamos saber tudo aquilo que foi pago por esta conta do tesoureiro do PC Farias da família Metralha Fabrício Queiroz por isso senhor presidente nós estamos aqui nesta tribuna para denunciar ao Brasil há um ano foi revelado quem era o PC Farias da família Metralha quem era o tesoureiro da família Bolsonaro e até hoje este indivíduo que mora lá no Morumbi que vive como um milionário sequer prestou um depoimento isto é a prova da impunidade isto é a prova do controle da família Metralha sobre os inquéritos sobre as investigações o juiz Sérgio Moro é o chefe da Polícia Federal imagine os senhores e as senhoras se fossem em outro país a Polícia Federal não teria nada a ver com uma investigação que diz respeito à família do presidente da república se eu estou aqui nesta tribuna dizendo que de uma conta bancária que recebeu o dinheiro do crime organizado de familiares de milicianos foram pagas contas pessoais da família do presidente inclusive da lei de Michec não é um assunto para que a Polícia Federal investigue mas eu concluo dizendo que nós continuaremos denunciando a impunidade dentro e fora do Brasil e vossas excelências comuniquem ao Jair ao Flávio Então eu sou um